Fala pessoal, fala Caio, eu sou Thiago Leifel e vou contar tudo o que acontece neste jogo da liga. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. 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 Ele mexeu na bola, o jogo começou. Araujo, uma tabelinha das antigas, bola aberta na lateral, já tem companheira chegando para ajudar. Foi para o gol, sem problemas para o goleiro, bola para fora. Um, é um, o jogo está sempre aqui. Vai levando a bola para o ataque. Lance perigoso. Mandou para o gol. É caixa, é caixa, é caixa e é gol. Foi de primeira, Caio. Que golaço. O passe também veio na medida, né, Thiago? Tudo funcionou muito bem agora. Vê gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Tensou. 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 E aí. Tensou. 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 Araujo Devolveu rapidinho Solta a bola, meu querido Não prende, não Cruzou no capricho Bola na medida é só fazer Cruzou Jogada sensacional Chega na dividida Araujo A marcação chegou Pesa uma gracinha ali Passou de calcanhar Tem opção pra soltar a bola no meio Costa Boa abertura de jogo Cruzamento com açúcar Morreu de cabeça e é gol Gol Quem esperava um jogo equilibrado Quebrou a cara, Caio Ribeiro A bola não sai de perto desse gol aí E uma hora a bola ia entrar mesmo Tiago São dois elencos muito parecidos É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes Cabeceou como manda o figurino Ajeitou o corpo, olho aberto Rolaço Ajeitou o esforza Ajeitou, tinha Ajeitou Ele recebe ajuda. Saiu a confusão, a bola carimbou o zagueiro. A bola se perde depois do desvio. Saiu a bola, é tiro de canto. Recebeu e já passou de volta. Ele fica com a bola na linha lateral. Chance maravilhosa. Olha o cruzamento. Valeu o esforço para fazer o corte. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Só não pode ser fominha agora. Bola na mão do goleiro. Não está valendo mais o impedimento marcado. Eu até acho que eles estavam na mesma linha. Mas não dá para criticar o assistente. O lance era muito difícil. Araujo. Araujo. Costa. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. cruzou sem levantar a cabeça. Foi para o gol. Bateu colocado e marcou o golaço. gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Costa. Aralho. Veio o chute. É esse canteio. É esse canteio. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Chegada firme da marcação. Araujo. Aralho. Saiu pela lateral. Direto para o gol. Ela passou subiando, rascou a trave. Aralho. Aralho. Costa. O time toca a bola com paciência. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. O time toca a bola com paciência. 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 Arauto. A melhor opção parece ser pelo meio, hein? O time toca a bola com paciência. O time toca a bola com paciência. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. O time toca a bola com paciência. O time toca a bola com paciência. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. O time toca a bola com paciência. 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 O time toca aawa com paciência. O time toca a bola com paciência. Autoriza o professor e a bola está rolando. O segundo tempo. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Foi um cabeceio com estilo, fora do alcance do goleiro. Disputo intensa pela bola. Tocou de volta. Aralto. Boa tabelinha. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Boa tabelinha. Que roubada de bola, hein? A bola saiu. Lateral marcado. Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição. Explica pra mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Uma tabelinha das antigas. A jogada saiu. Coloca o gol. Pegou o goleiro. Tá em jogo. Ele não tinha um segundo sobrando. E deu conta do recado. Bom lance. Recebeu e já passou de volta. Bola aberta na lateral. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento tá marcado. O técnico mexe no time. Lógico que não tá satisfeito com o resultado. O técnico mexe no time. Ele recebe ajuda. Tirou o perigo de lá. Tá com preparo físico em dia. Araújo. Cruzamento feito. Costa. Tabela bem feita. Araújo. Que presentão pra defesa. Cruzamento sem perigo. Costa. Tentativa de cabeça. Boa defesa do goleiro. Finalmente o goleiro defendeu uma bola. Tava fazendo figuração no campo até agora. O treinador tá tentando o que pode em busca de uma reação. Maravilha de bola roubada. Maravilha de bola roubada. Costa. Costa. Que ótima visão de jogo, hein? Pena que o passe não foi bom. Vamos, meu filho. Solta a bola na canhota. Abriu bem o jogo. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Usa o corpo pra evitar o desarme. Bateu. Bateu. E ficou na mão do goleiro. Costa. Abriu o jogo na lateral. Devolveu a bola. Chegou firme a defesa. Ele pediu opção e a galera apareceu. Copou de volta. Pode cruzar. Cruzou no capricho. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Escanteio marcado. Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição. Explica pra mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Passou, põe o goleiro. Não na trave. Pintou abrir o jogo. Saiu um, dois. Ganhou de medida. Ótima tabela por ali. Lance perigoso. Vai muito bem e fica com a bola. Chegou firme a defesa. Chegou firme a defesa. Boa tabelinha. O time tenta a jogada ali no lateral. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. Costa. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. Presta atenção na empolgação da torcida, Caio. O time tá merecendo essa festa toda. Tá sim, Thiago. Faz uma grande partida e merece o placar até aqui. E com todo esse apoio das arquibancadas, fica até mais fácil de jogar. Abriu na lateral. A porta visual, as indicado, at least four minutes at a time. Aí fica fácil pro goleiro. Está sim, Thiago. Saio. Começa. Oh,issimo. Ele for meat. Clean up. Seingücent. Olha a bola na área. Olha o cabeceio. Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. O cruzamento foi uma verdadeira assistência. Faltou oportunismo agora. Era colocar a cabeça na bola e sair para o abraço. Que gol perdido. Olha, o cruzamento foi ótimo. E aí fica fácil para o goleiro. E o jogo já acabou. Ficamos no 3 a 1. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. Tchau. E está na rede. Gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol Não deu pro goleirão! Gol! 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 Gol!